Para alertar a comunidade judaica sobre a crise hídrica, a Congregação Israelita Paulista promoveu um bate-papo com o ex-secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Fábio Feldman. Veja como foi. O país enfrenta hoje a maior crise hídrica dos últimos tempos. Uma das causas é a falta de chuva, principalmente nos reservatórios de abastecimento. Seus efeitos vão desde a falta de água nas residências até o risco de apagão. A região sudeste é a mais afetada. Para conversar sobre esse assunto tão complexo e de grande importância, a Congregação Israelita Paulista trouxe o ambientalista e ex-parlamentar Fábio Feldman para discutir e repensar sobre os hábitos da sociedade. A situação é tão dramática que eu acho que ela provocará uma mudança de mentalidade em relação a como nós nos relacionamos com a água, como nós apropriamos dela. Isso vai se fazer em vários níveis. Quer dizer, no nosso cotidiano, com certeza, é só imaginar que eventualmente nós vamos ficar três dias ou quatro dias sem água e outros dias com. Quer dizer, nós vamos ter que nos adaptar e eu acho que mais do que não poder desperdiçar água, eu acho que a gente não pode desperdiçar a crise de água para repensar a maneira como nós nos relacionamos com esse recurso tão importante. A CIP acredita que todos os assuntos importantes para a sociedade brasileira, para a sociedade paulistana, é também importante para nós. Então, se a crise hídrica é um assunto que está sendo discutido hoje na sociedade em que nós vivemos, então nós, judeus brasileiros da CIP, temos a obrigação também de participar desse debate. O público aproveitou o encontro para tirar dúvidas e falar as mudanças de hábito no cotidiano. Também foi sugerida mais atitudes do governo diante dessa crise. Nós precisamos realmente nos conscientizar da crise que nós estamos vivendo e ainda o que vem pela frente. E o governo precisa fazer a sua parte e conscientizar a população também com campanhas educacionais. Eu acho que é importante a gente conhecer um pouquinho o que o governo tem feito e quais são as perspectivas que a gente pode ter de agora ao longo de 2015 e 2016 referente à crise que São Paulo e o Brasil estão enfrentando em relação à parte hídrica. As suas atitudes estão mudando ou elas já mudaram? As minhas já mudaram muito. Eu fiquei, assim, extremamente chata na minha casa. Ninguém escova dente abrindo torneira. A água da máquina de lavar já vai para lavar o chão. Todo banho vai com alguém com balde. Antes da água esquentar, aquela água reservada vai para a máquina de lavar. E por aí vai.